Você conhece o braço forte do Exército Brasileiro no Estado de São Paulo? Vou te apresentar um pouco sobre a história da 2ª Divisão de Exército, que está completando 68 anos de fundação. Em 29 de outubro de 1952, a então 2ª Divisão de Infantaria foi desmembrada da 2ª Região Militar. Ali ficou clara a necessidade de ter um grande comando de natureza operacional. Mas a história da divisão nos remete ao ano de 1908, quando da criação da 2ª e 5ª Brigadas Estratégicas. Suas tropas forjaram o legado da divisão e participaram de momentos marcantes da história nacional. Como a Revolução Constitucionalista de 1932 e a 2ª Guerra Mundial. Os militares da divisão embarcaram para a Europa em 1944 e combateram o inimigo na Cordilheira Apenina e nos campos do norte da Itália até 1945. Sua canção, inclusive, rende homenagem a esses heróis. 75 anos depois, a 2ª Divisão de Exército possui duas brigadas de altíssimo nível de profissionalismo e prontidão. As unidades da 11ª Brigada de Infantaria Leve são especializadas no combate urbano e em operações de garantia da lei e da ordem, sem nunca, contudo, deixar de lado o preparo para o combate convencional. Já a 12ª Brigada de Infantaria Leve Aeromóvel é estratégica para o Exército Brasileiro, por ser a única capacitada em operações aeromóveis. Em situação de crise, uma força-tarefa da 12 tem a capacidade de atuar dentro de 48 horas em qualquer ambiente do território nacional. As tropas da 2ª DE tiveram atuação destacada em ações recentes do Exército Brasileiro, como a Missão de Paz no Haiti, a Intervenção Federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro, a Defesa e Segurança de Grandes Eventos, ações de pacificação em comunidades e atuação em estados que tiveram ausência de segurança. Mas não é só do braço forte que se resumem as ações da divisão. Hoje, os militares da 2ª DE estão inseridos à sociedade paulista e estendem a mão amiga em muitas situações, como ações de combate à dengue, apoio em situações de calamidade pública, ações cívicos sociais, doação de sangue, obras de engenharia, o programa Forças no Esporte e a Operação Acolhida, de ajuda humanitária a imigrantes venezuelanos, além da Operação Covid-19. A divisão Presidente Costa e Silva ainda possui duas unidades diretamente subordinadas, prontas para apoiá-la em ações divisionárias. Em Jundiaí está o 12º Grupo de Artilharia de Campanha e em Pindamonhangaba, o 2º Batalhão de Engenharia de Combate. Presentes em todo o Estado, os mais de 9 mil militares da divisão se preparam diariamente para garantir a defesa da pátria e dos poderes constitucionais, da lei e da ordem e para atuar em operações internacionais e ações de apoio à sociedade. Segunda divisão Espandade altiva tripulada Sua tropa valentiana Na defesa da paz Faz a guerra rodar Toda noite! Toda noite! Abertura